Música Presidente da República acompanha o vice-primeiro-ministro Francisco Calvo Adelay ao encontro bilateral com o presidente do Vietnã, Rory Hamet, em relação entre Rairoa. Música E em encontro, o chefe do Estado retomou o agradecimento do Estado do Vietnã, no apoio da ONU Timor-Leste e do processo de adesão da Organização Mundial Comércio, na preparação e adesão da Organização Regional ASEAN. Música Nós passamos por uma luta similares lutas para o INDEPENCIA, e sabemos que apenas a presença de uma liderança solidária, que pode levar a paz e um desenvolvimento rápido, como no Vietnã, deseja expressar nossa sencira apreciação para o apoio e amizade que recebemos do Vietnã desde o início da nossa luta para o INDEPENCIA. Eu também apreciação para o apoio do Vietnã para o Timor-Leste, para a nossa aspiração para adesinar a ASEAN e a WPO. Antes de nós, Francisco Calvá de Lai acompanha o C. Ramos Horta, a S. R. Malu no halão na encontro bilateral com o presidente da República Popular China, Xi Jinping, e a capital Beijing, China. Equipa Cobertura, J.M.N.